Por que a gente precisa de coragem? Para poder escrever a história da nossa vida. Então, como eu falei, todo mundo nasce com a sementinha da coragem. E a coragem não é a ausência do medo, mas é a superação, é esse enfrentamento, ir além. Luana, conta para nós, filha. Vai lá. Quando eu era criança, nas minhas férias da escola, minha mãe sempre perguntava onde eu e minha irmã gostaríamos de ir passear. Minha irmã sempre escolhia a praia e eu gostava mesmo, era de fazendas com cavalos, lago de pesca, trilhas, um clima de interior mesmo. Lembro da primeira vez que eu subi em um cavalo. Como eu era bem pequena, o rapaz que cuidava dos passeios me levantou e tentou me colocar em cima do cavalo. Mas eu morri de medo por conta da altura e dei um beliscão nele. Esse dia ficou marcado na minha memória, porque mesmo com medo, eu conseguia andar a cavalo pela primeira vez e realizar o meu sonho. Minha mãe viu a cena toda, mas me deixou aprender a superar o meu medo sozinha. E a vida é assim, né? Tudo pela primeira vez gera um certo medo, principalmente se for o nosso maior sonho. Mas é preciso ter coragem e não desistir. Abraços, Luana. Trouxe a gente de volta, né? Pra infância, pras coisas de criança. Foi maravilhoso o depoimento dela. Porque, gente, a coragem, ela é a virtude. E todo mundo nasce com a sementinha da coragem. Todos. O que a gente precisa é só fazer florescer. Então, todo dia, como uma plantinha, você tem que regar todos os dias. E como que é regar? É só pensar? Não. É fazer uma ação que você coloque em prática a tua coragem, que a coragem tem que ser praticada. Assim como bondade. Bondade tem que ser praticada. Paciência tem que ser praticada. Entendeu? Por isso que Deus sempre vai trazer pra você uma situação que você tem que ter tudo isso. Aí, o Tom, medo de criança, por exemplo. Você tem, assim, algum medo na sua infância? Tem algum medo ou não? Sim. Piscina, água. Sério? Até hoje eu trago isso comigo. Você acredita? E eu fico vendo até mesmo, por exemplo, meus sobrinhos. Eles se atiram pra tudo. Então, a criança parece que já nasce com a coragem, né? Nós fomos esses dias num parque aquático. E eles foram em brinquedos radicais. Eu fiquei assistindo, né? Como um tio. E rezando, né? Esperando eles chegarem no final do divertimento. Ah, bacana. Tirando foto, fazendo isso. Mas eu tenho esse trauma, sim. Porque quando eu era criança, eu caí dentro de uma piscina e demoraram pra poder me tirar. Sim, ficou aquele trauma. Justamente, trouxe aquele trauma. Então, hoje eu chego, fico só curtindo a piscina do lado de fora. Isso. Então, quando é assim, uma coisa que não impede a tua vida, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, os traumas, eles impedem, por exemplo, da gente conversar com alguém, participar de uma reunião, fazer uma apresentação, esse tipo de coisa. Aí é uma coisa que a gente realmente tem que superar, que é o caso das fobias. Então, assim, falando de medo de infância, sabe o que eu tinha medo? Eu tinha medo de gente, você acredita? Sério mesmo? Eu tinha muita vergonha. Eu era muito tímida. Eu era tão tímida, Dawn, que eu passava mal fisicamente. Mas isso ficou lá no passado mesmo, né, minha filha? Só que isso me impedia de viver. E eu tinha um potencial dentro de mim que queria me relacionar com as pessoas e tal, mas aquela vergonha era terrível. Aos poucos, eu fui... Falar em público, então? Imagina! Imagina! E olha, se eu não tivesse superado essa vergonha, essa timidez horrível, eu não estaria aqui e não estaria tão feliz de poder estar com pessoas. Olha só, o meu trabalho hoje é com pessoas e, assim, com um monte de gente, né? Eu não poderia viver essa alegria de hoje. Então, por isso que tem algumas coisas que a gente não precisa dar muita atenção, mas... Sabe uma coisa que eu tinha medo? Eu gostava, quando era pequeno, de fazer mágica. Sei! É, então eu passei... Ah, até, assim, tinha uma tia que morava em São Paulo, ela ia lá na rodoviária de São Paulo que vendia mágica. E eu pegava aquelas mágicazinhas, assim, bem michurucas, sabe? Sim, sim. E fazia, assim, a mágica. E eu morria de medo de dar errado, né? Isso, isso, claro. De não dar certo a mágica. Então, o meu trauma era que a minha mágica não tivesse sucesso. Falando em mágica, você não tem mais mágica? Não faz mais mágica? Olha, eu trouxe uma especial que vai casar direitinho com o nosso tema aqui agora. Olha só, gente, a vida, por que a gente precisa de coragem? Para poder escrever a história da nossa vida. Então, como eu falei, todo mundo nasce com a sementinha da coragem. E o que é a coragem? Olha só, a vida é assim, a gente recebe a vida totalmente em branco, onde a gente pode escrever a história da nossa vida. Ou seja, a gente está olhando aí, o caderno está totalmente em branco, certo? Aí, o que a Luana... Aí, o Tom, em branco não está em branco. Eu conferi daqui, eu já estou... A Luana, que contou a história dela, da história da coragem, que ela enfrentou e tudo mais, para você enfrentar uma coragem, você tem que ter a primeira coisa, que é uma decisão, uma ideia do que você quer fazer e você nunca fez, certo? Quando você tem uma ideia, vem uma imagem na tua cabeça, porque o nosso cérebro, ele só pensa por imagem. Então, você tem as imagens aqui na tua cabeça, porque a boa vida, ela é programada na mente. Então, você sabe que o pensamento, você diz, ele é uma energia que cria forma. Então, você começa a dar forma para aquilo que você quer concretizar, certo? Só que, gente, a coragem não é só você pensar. A coragem é você agir. E a palavra coragem, ela vem do coração. Então, você tem que colocar amor, você tem que colocar paixão, você tem que colocar a sua emoção. Então, tudo aquilo que vem junto com a coragem, inclusive o medo, eles são autênticos. Você tem que honrar isso e colocar isso para fora. Assim, olha só, quando a gente pega aqui do coração e joga nos nossos projetos que a gente planejou, aí sim, a gente vai ter uma... Mas é o mesmo caderninho. É o mesmo. É o mesmo. Vai ter um resultado maravilhoso e a história da nossa vida fica muito mais bonita. Concorda comigo? Fala, fala, Ailton. Fala. Legal essa, né? Se vocês quisessem fazer, tudo desaparecer agora e virar branco de novo. Conseguiria ou não? Não, não precisa arrumar um negócio desse discípulo. Conseguiria até, mas não é o legal. Não é o legal. O legal é a gente... Só arrumar uma partitura musical, assim, quando você olha, está tudo em branco. Mas tem que dizer que não vale a pena voltar para trás. Pois é, é. A nossa história a gente faz que é para ficar. E a gente pode, a qualquer momento, refazer a nossa história. Não tem problema nenhum.